E aí galera, tudo beleza? Aqui que fala do hoje. Galera, eu vou falar se pode dar repolho para periquito. Então deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Então vamos nessa. Pode dar repolho para periquito. Excelente alimento. Fornece vitaminas e minerais. Devemos priorizar as que tem folhas mais escuras como espinafre, chicória e almeirão. E evitar as de folhas claras como alface, pois contém muita água e poucos nutrientes. O espinafre, rico em ferro, possui cálcio, fósforo e vitamina A. E do complexo B a chicória é fonte de vitamina A, complexo B, C, D e sais minerais. O almeirão possui cálcio, fósforo, ferro e vitaminas A, complexo B e se forneço para meus pássaros 2 a 3 vezes por semana. Galera, vídeos novos segundas às quartas 10 horas da manhã. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei.